Estragura do chão do fiou velho Estragura do chão do chão Lindo de dança do chão Importante é que a minha tá de parabéns Isso é importante, a daixa do chão Entendeu? Então, deve dar pra lá que ela garache, né? Essa sua cara de bonita Ela é tão nova Ela é toda tua Dizem que era sempre foi assim Certo de calcão, corpo de mulher Dizem que não há nada pra ninguém Morrem na terra, mas acho que espera Certo de lança, péssimo Certo de calcão, corpo de mulher Morrem na terra, mas acho que espera Certo de calcão, corpo de mulher Dizem que não há nada pra ninguém